Clube do ônibus está no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores do canal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no estacionamento da rodoviária do Tietê, aqui no Mangueirão. Hoje eu vou trazer para vocês aqui os detalhes internos dos dois salões aqui do New G7DD da aviação Piracicabana. Hoje ele está aqui na linha de São Paulo até Piracicaba, linha direta. São Paulo-Piracicaba direto. Então vamos conhecer aqui o carro por dentro aqui. Salão em primeiro, primeiro aqui no salão inferior. Vamos conhecer aqui, vamos conhecer juntos, hein? Salão inferior com 12 poltronas, leito, poltronas até bonitas, hein? Poltronas com um, dois, três, três tons diferentes. Tom marrom aí, um caramelo escuro. Então aqui, viscoelástico. Aqui um tom aqui puxado mais para o preto. Encosto na borda aqui, eu assento aqui em vermelho e encosto da lombar mais o assento também na cor marrom. Detalhe aqui para os carregadores USB nas poltronas. E a geladeirinha, geladeirazinha, aqui no final do corredor do salão inferior. Legal desse carro aqui, a iluminação aqui do teto, ó. Iluminação de LED futurista aqui, moderna. Legal, bonita. Então são 12 poltronas, leito aqui no piso inferior. Deixa eu só rebater um dos bancos aqui para mostrar para vocês como é que é a reclinação desse carro aqui, ó. Então, apoio de perna rebaixado. Poltrona também já rebatida. Então essa aqui é a reclinação aqui do piso inferior. Agora vamos lá em cima para a gente poder conhecer juntos aí o piso superior do carro. Vamos lá. Isso aqui é o padrão da Marco Polo. Banheiro aqui no piso inferior, sanitário. Sem muitas novidades. Daqui para cá o acesso ali à cabine do motorista. Piso amadeirado. Agora vamos observar aqui. Vamos conhecer juntos o piso superior do carro, hein. Também bonito a disposição aqui de cores. Vamos conhecer até o final aqui agora, hein. 38, 42, são 48 poltronas. Então, aqui em cima, 47 janela, 48 corredor. Então, 48 mais 12 é um carro de 60 poltronas. Agora vamos ver aqui a reclinação das poltronas ou de uma das poltronas aqui no piso superior. Vamos lá, aproveitar aqui a escadaria até ficar um pouquinho mais fácil. Ah, mas a reclinação aqui é legal, hein. Vou puxar uma das poltronas aqui. Pronto. Clinação aqui bacana. Clinação bem, ó. Bem confortável aqui. Um espaço bacana aqui entre as poltronas. Um carro de 48, mas legal. Ó. Tem qualidade aqui para o passageiro poder viajar. Vou mostrar aqui de trás, ó. Essa aqui é a reclinação aqui do DD New G7 da Piracicabana. Então, para você que não conhecia, para você que tem vontade de conhecer como é o interior aqui do DD G7, do DD New G7 da Piracicabana, aqui para vocês nos detalhes. Lembrando que a Piracicabana, administrada majoritariamente aí pelo Grupo Constantino, empresa participante do consórcio BR Mobilidade. Nós temos aqui, ó, dois Piracicabanas. Então, participo desse consórcio, as empresas Piracicabana, Breda, União, Princesa do Norte, entre algumas outras empresas. Então, para vocês aqui nos detalhes, o salão do carro, a poltrona aqui do piso inferior, do piso superior do DD New G7 da aviação Piracicabana. Se você viu esse vídeo aqui até agora e você ainda não é mais inscrito no canal, se inscreve no canal, já sabe, né? Eu te espero no próximo, hein? Valeu? Um abraço a todos e até o próximo!